Eu conversei com a minha alma todas essas noites. Ela respondeu. E a resposta que ela me deu não me vai desnegui. Naquele tempo, na nossa aldeia, ninguém soube me responder às perguntas que aquela menina me fez. Como eu podia fazer um casamento de amor sem perder a casta, sem romper os laços com a minha família? Naquela época, na nossa aldeia, não souberam me responder. Ninguém, então, tinha um conhecimento profundo dos rituais sagrados dos Vedas. Se alguém tivesse me ensinado o que eu ensinei àquela menina, a nossa vida teria sido tão diferente. отсo. Ninguém soante afinal, Não senti. Desculpa, quando senti? Não senti. Não senti. Fique onde está, guardado num tempo que está bem longe. Será melhor para todos nós. Senhoras e senhores. Onde está a senhora? Vem amanhã, bem cedo. . Amém. A sorte é que ele não comeu todo o bombom. Senão eu tinha ficado sem meu amigão, não é, Botair? A sorte é que você não comeu, Gopal. Os deuses me salvaram, Lord Ganesha. Será que era só aquele bombom que estava sem uma caixa inteira também? Eu ia pagar pra ver. Enterrei todos eles. Fiquei com medo de alguém achar. Alguma criança, algum bicho. Tinha um veneno muito forte ali dentro. Arebaba. Eu doido pra comer umzinho deles. Foi ela. Por que ele ia fazer isso comigo? A caixa não estava fechada, Gopal? Estava. Mas por que ele ia fazer isso? Arebaba. Foi ela. E eu fiquei tão guloso com a caixa de chocolate que... Nem parei pra ver que aquilo era esquisito. Arebaba. Ela me tirou o emprego. Por que quer me dar uma caixa de chocolate? Porque queria ver você morto. Por quê? Você já tá aí? Espere um pouco que eu já tô descendo. O que aconteceu? Raul, tá assistindo e ver a casa. Não tô mais conseguindo contornar. Então quer dizer que... Vou ter que apressar o desfecho. Você já tirou o suficiente desse homem, Ivone? Nunca o suficiente. Eu sei que eu podia tirar muito mais dele. Se eu pudesse segurar a curiosidade dele por mais uma semana. Dez dias. Eu pensei que você tivesse me ligado por causa do Indiana. Gopal? Motorista? Se tudo deu certo, essa hora Gopal deve ter encontrado Nirvana. E aí? Tchau.